Perdoa Vezes pra falar Desculpe se eu te machucar Meus passos Não me levam mais pra você Eu tô vindo aqui pedir pra me deixar Entende que ao meu lado não é seu lugar Já era, foi tudo ilusão, você vai ver Tu, eu, saber que me entreguei Mas foi na hora errada Tu, eu, quando eu te abracei e não senti mais nada Tu, eu, quando olhei nos teus olhos e vi solidão Tu, eu, mas nada vai mudar a minha decisão Tu, eu, tu, eu, tu, eu Eu tô vindo aqui pedir pra me deixar Entende que ao meu lado não é seu lugar Já era, foi tudo ilusão, você vai ver Tu, eu, saber que me entreguei Mas foi na hora errada Tu, eu, quando eu te abracei e não senti mais nada Tu, eu, quando olhei nos teus olhos e vi solidão Tu, eu, mas nada vai mudar a minha decisão Tu, eu, doeu, doeu Tu, eu, doeu Tu, eu, doeu